Crente seco Crente seco Crente que não ora, não chora Sua vitória nunca vai chegar Crente seco que não ora, não chora Não tem vitória, não tem vitória Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Eu sou dentro da igreja Mas ainda não converteu O velho homem do passado Ainda não esqueceu Por qualquer coisa ele briga Até mesmo com os irmãos Se o provocar logo ele diz Eu sou crente, mas meu braço não é não Mas se o provocar logo ele diz Eu sou crente, mas meu braço não é não Crente seco que não ora, não chora Não tem vitória Não tem vitória Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Entra ano e sai ano Do mesmo jeito está Sem sentir nada de Deus Sem orar e sem chorar Quando Deus usa o profeta Ele é o primeiro a duvidar Ele diz que o profeta sabia De tudo que se passava e por isso profetizou Ele diz que o profeta sabia De tudo que se passava e por isso profetizou Cliente seco que não ora, não chora Não tem vitória, não tem vitória Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Cliente seco que não ora, não chora Não tem vitória, não tem vitória Faço o culto inteiro com o olho arregalado Não ora, não chora e quer ser abençoado Não ora, não chora e quer ser abençoado